Bom dia, boa tarde, tudo bem? Segundo ano, Jaqueline, sempre foi hoje na hora de dar o boa tarde, bom dia, porque de casa é diferente, nós pelas tínhamos boa tarde e em casa você faz um vídeo de aula diferente, né? Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta para a nossa aula de história. Olha, hoje nós vamos estudar história, é uma história bem legal, que fala do tempo, como é que o tempo passa, a gente criança, a gente quando nasce, aí vai crescendo, hoje em dia a Jaqueline já é uma adulta, daqui a pouco a Jaqueline está velhinha, né? Estou quase velhinha já, estou seguindo o caminho, né? Então, olha, não pode ir da Jaqueline, então a gente vai começar a nossa aulinha de história, vocês vão abrir o livro de vocês e nós vamos começar a leitura e a explicação, tá bom? Vamos lá? A data de hoje, tá? Sempre de acordo com a aula que a Jaqueline está dando. Ah, Jaqueline, hoje é que dia? 22, 23, 24, tá? Vocês vão colocar a data de acordo, né? Com o dia de hoje, tá? Então, vamos lá. O tempo passa. Podemos perceber a passagem do tempo observando as transformações nos lugares. Ah, realmente, vou falar para vocês, já já é um lugar que mudou muito. Observando as transformações nos lugares e nas pessoas. Além disso, existem instrumentos que nos auxiliam a contar o tempo, a registrar os acontecimentos de nossa vida. Na primeira imagem, né, nós temos a Rua Primeiro de Março, na cidade do Rio de Janeiro, em cerca de 1880. Na segunda imagem, nós temos também a Rua Primeiro de Março, mas aqui já está no ano de 2016. Olha quanta diferença. Olha como passou o tempo. Antigamente, as imagens eram em preto e branco, não tinham esse colorido bonito. Em 2016, já tinham colorido bonito. Só que a tecnologia está cada vez melhor, né? E hoje em dia, a gente ainda consegue tirar uma foto com mais clareza, né? Mais naturalidade. Não tem, assim, tanto brilho. Ela fica, assim, bem natural. Fica aquela coisa bem nítida mesmo. Então, vocês observem, olha, antigamente, os carros como eram e como é na segunda foto. O prédio continua o mesmo? Sim, reformado, mas na mesma estrutura. A estrutura não mudou, porque ele é um prédio antigo, e os prédios antigos, eles são muito valorizados, tá? Eles fazem parte de um patrimônio histórico, por ser antigo. Então, nós temos que preservar. As árvores, olha, observem que ele tem árvores que ainda estão pequenas, depois elas já estão bem grandes, né? As pessoas se vestiam de formas diferentes, não é como hoje. Tudo era diferente naquela época, né? Vamos passar agora para a próxima página. 208, turminha. Vamos lá para a página 208. O tempo passa e as pessoas mudam, né? Não é só os locais, os lugares. Ah, deixa eu falar rapidinho. A fábrica Bangu. Vocês já ouviram falar da fábrica Bangu? Tenho certeza que vocês estão sempre nela. Será que agora ela está diferente? O patrimônio histórico continua o mesmo. Eles aproveitaram, conservaram o local, porque é uma história do bairro de Bangu, que é a fábrica onde construí a fábrica de tecidos. E hoje em dia, vocês vão muito para lá. Pede a mãe para levar no McDonald's, pede para a mãe para levar no Bob's, né? E assim vocês vão. É o Bangu Shopping. Isso mesmo, o Bangu Shopping. O Bangu Shopping antigamente era uma fábrica. Uma fábrica que fazia tecidos. O rio que tem ali do lado, que agora é Valão, né? Ele era todo escuro, cada tinta. Às vezes tinha aquele pequenininho que passava ali e corria aquela água vermelha, aquela água azul. Cada dia era uma cor diferente, que era a cor do tingimento do tecido, tá? E agora nós vamos falar sobre as pessoas, como o tempo passa, né? O tempo passa e as pessoas mudam. Olha aqui a Fátima. Essa aqui é a Fátima. A Fátima nasceu na cidade de Irapuru, no estado de São Paulo, em 1966. Muitos anos se passaram, desde a data do seu nascimento, e diversas transformações ocorreram com Fátima ao longo desses anos. Veja a seguir a linha do tempo da vida de Fátima. A primeira fotografia de Fátima aos cinco meses de idade, em 1966. Olha aqui. Fátima bebezinha. Depois, nós temos a Fátima com sete anos, aqui embaixo. Tá vendo? Em 1973. Olha como é que aqui é. Sete aninhas que ela já estava trocando os dentes, né? Depois, nós temos a foto de Fátima com 12 anos, em 1978. Mais abaixo, nós já temos a Fátima com 20 anos, olha aí. Em 1986. Passou o tempo. Vamos lá para a página 209. A linha do tempo. A linha do tempo é uma maneira de organizar, cronologicamente, fatos considerados importantes. Ou seja, desde o nascimento até o momento de hoje. O momento que estamos vivendo. A tia Kelly nasceu, hein? Ó, uma interrogação. Não ia precisar saber o ano, né? Ano passado, eu falei para um aluno e falei assim, nossa tia. Aí, vai ficar o arrago da minha história. Então, a linha do tempo é isso. O momento em que vocês nascem. Nasceu em 2010, 2012. Nasceu em 2015, até o momento de hoje. Né? Nasceu em 2016, até o momento de hoje. Nós estamos em 2021. Tudo que vocês passaram. Ah, fechinho de um ano, fechinho de dois. Meu primeiro dentinho que caiu, meus primeiros passos. Minha primeira vez que eu andei de bicicleta. Isso tudo faz parte da linha do tempo de vocês. Tá? Faz parte do... Da cronologia da vida de vocês. Então, ela nos ajuda a perceber as transformações que acontecem com o passar do tempo. Tá? E isso vai acontecendo. Depois, nós temos foto da Fátima em sua formatura, com 24 anos de idade, com os pais ao lado. Olha que felicidade, que orgulho para os pais, hein? Depois, nós temos a Fátima com 45 anos, que é essa foto aqui de baixo. A primeira viagem dela internacional para fora do Brasil. Olha que chique. Chique, né? Ela já está com 45 anos. E a última foto, nós vemos que ela está aqui, em 2018, com 52 anos. Ou seja, uma pessoa vivida, uma mulher vivida, já uma senhora, né? Ela já é uma senhora e aproveitou bastante a vida. Certo? Vamos agora passar para a página 210. Então, o que vocês vão fazer aqui? As mudanças do nosso corpo. Como o nosso corpo se desenvolve? Assim como aconteceu com o Fátima, nosso corpo passa por diversas mudanças ao longo do tempo, né? Vocês já observaram alguma dessas mudanças? Quando era bebê, dormia no berço. Hoje, ele ainda, ele já é pequeno para mim. O berço já é pequeno, certo? Hoje, com 7 anos, vocês já devem dormir em cama, né? Você dorme em berço, mas já deve estar pequeno. Já a mamãe já deve estar assim, já tem que comprar uma caminha para ele ou para ela, que já está ficando pequeno, que ele cresceu, ela cresceu, né? Depois, a minha mãe, aqui, ó, o menininho, ó. Minha mãe guardou o meu primeiro dente de leite que caiu quando eu tinha 6 anos de idade. Quem aí tem o primeiro dente guardado? Hã? Sempre tem, né? Próxima imagem. Eu gostava dessas roupas, mas elas não servem mais. Vou dar de presente para a minha prima, que é menor que eu. Tá? Então, essas são as diferenças. Página 211. Vocês vão fazer a atividade. Assinar as mudanças que aconteceram em sua vida durante seu crescimento. Muitos dentes de leite já caíram? Tá marcacional. Meus pés estão maiores? E aí, o pé cresceu ou continua pequenininho? Meus cabelos ficaram brancos? Você já tem cabelo branco ou não? Deixei de usar fraldas? Vocês vão marcar sim ou não? Meus cabelos cresceram? Sim ou não? Aí vocês vão marcando. E no quadrado abaixo, que é no próximo espaço, vocês vão colar uma imagem ou fazer um desenho que represente um objeto que você utilizava quando era menor. E agora não usa mais. O que eu posso colar? O que eu posso desenhar? Chupeta, aquele sapatinho de tecido, babador. Vocês não usam mais isso, certo? Aí, Tati é dando dica pra vocês, né? Não era pra dar, mas tô dando. Tá bom? Então não esqueçam de colocar a data, né? Na página. A gente fica sempre atento do nosso trabalhinho. Fica mais fácil pra estudar tua prova, matéria que nós estamos colocando a data. Tá bom? Então, meus amores, olha, a Jaqueline vai ficando por aqui. Amanhã estou de volta com a nossa aula de ciências, tá? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, amores.